Música No fim da aula passada a gente discutiu esse método de redução de ordem. Eu vou retomar, fazer mais um exercício com todas as contas, para que isso fique bem concreto. Então, um outro nome pelo qual a gente fala isso é o uso de uma solução conhecida para determinar outra. Quando a gente tem uma equação de ordem 2, como essa, que a gente procura uma dupla, duas soluções ali, aí se você conhece uma, você resolve e acha outra. No caso geral de uma homogênea, equação homogênea de ordem mais alta, o que o método faz é reduzir em uma unidade a ordem da equação. Se a sua tarefa é resolver uma equação de uma determinada ordem, se você conhece uma solução, você faz uma transformação e consegue cair em uma equação cuja ordem é um pouco menor, é uma unidade a menos. Então, olhe para essa equação, a segunda derivada vezes x2, a primeira derivada vezes x, a função vezes x² menos 1 quarto, e no próprio enunciado da questão, já tem a informação que x elevado a menos meio, seno x é solução. Isso é uma informação dada. Eu vou verificar aqui a solução. Isso é interessante fazer a conta, e nós vamos depois usar essa conta. Então, a solução dada, observe que é igual a seno de x sobre raiz quadrada de x. x elevado a menos meio, é 1 sobre raiz quadrada de x. Certo? Isso significa, eu só escrevi isso para chamar a sua atenção, que significa que o x é maior que zero. A própria equação está formulada de uma tal forma que essa solução está definida para x maior do que zero. Bom, para saber se isso de fato é uma solução, eu tenho que derivar e verificar. É um procedimento de verificar se de fato é solução. Derivadas. A primeira derivada da função y1, Deriva é mais fácil derivar nessa expressão que está aqui com o produto. Deriva pela regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, primeiro pela derivada do segundo. Então, menos meio x elevado a uma unidade a menos, menos três meios, seno x. mais x elevado a meio, cosseno x. Essa é a primeira derivada. Obrigado. E a segunda derivada, eu tenho dois termos, que são dois produtos, então eu vou derivar pela regra do produto, cada um desses termos, e eu vou ter quatro pedaços. Derivando pelo primeiro pedaço, pela regra do produto, abaixo o expoente, fica mais três quartos, x elevado a menos cinco meios, seno x. Diminui uma unidade no expoente, menos cinco meios. Depois, a derivada do seno vai ser cosseno, então fica menos, meio, x elevado a menos três meios, derivada do seno, cosseno x. Mais. Agora eu vou derivar o segundo pedaço. Derivada do x elevado a menos meio. Fica menos, meio, x elevado a menos três meios, cosseno x. E agora, eu derivo o pedaço do cosseno, cuja derivada é menos seno. Menos, x elevado a menos meio, seno x. Os dois termos no centro podem ser agregados, isso não é absolutamente essencial, mas é possível. Três quartos, x elevado a menos cinco meios, seno x. Esse menos meio x a menos três meios, cosseno, menos meio x a menos três meios, cosseno, corresponde a menos x a menos três meios, cosseno. E o último termo, menos x elevado a menos meio, seno. Essas são as duas derivadas, a primeira e a segunda derivada da função. se eu substituir na equação original, eu vou constatar que de fato é uma solução. Substituindo na equação original. Substituindo na equação original. A segunda derivada aparece multiplicada por x ao quadrado. Então aumenta duas unidades em todos os expoentes de onde eu tiver x. Porque eu estou multiplicando por x dois. Então fica três quartos. x elevado ao invés de menos dois vírgula cinco, fica menos meio. Seno x. Menos. Aqui está x elevado a menos três meios, vai somar dois. Fica x elevado a meio. Cosseno x. E aqui eu já tenho x elevado a menos meio, multiplicado por x ao quadrado, x elevado a três meios, seno x. Isso é tudo, é o primeiro pedaço. É o x quadrado vezes a segunda derivada. mais x vezes a primeira derivada. Está aqui. Aumenta uma unidade no expoente. Quando está menos três meios, vai ficar mais um. Menos meio. Então fica menos meio x elevado a menos meio. Que era menos três meios, somou seno x. mais x elevado a mais meio, cosseno x. Depois, x dois menos um quarto, vezes y. Y é x elevado a menos meio seno. Então, x dois elevado a menos meio seno y, vezes aquilo lá. Então fica x dois vezes aquilo. x elevado a três meios, seno x. e o menos um quarto, menos um quarto, x elevado a menos meio seno x. Se eu não tiver cometido nenhum erro na conta, se a informação denunciada estiver certa, que isso é solução, isso tudo deve se cancelar e dar zero. três quartos x elevado a menos meio com seno. Menos meio x elevado a menos meio com seno. e aqui o último é menos um quarto x a menos meio com seno. Menos meio com menos um quarto, menos três quartos de x a menos meio com seno. Então, esta expressão cancela com essa e com essa. Menos x a meio com seno mais x a meio com seno. Então, essa cancela com essa. Menos x a três meio seno, x a três meio seno. Cancela. Então, tudo se cancelou. efetivamente é zero. Tudo bem? Paguei antes que alguém pensasse que era zero fatorial. Então, isso é solução. Ótimo. Então, eu tenho uma solução de uma que é homogênea. Sabe por que eu fiz questão de fazer toda essa conta? Vocês viram que isso aqui tudo se cancelou. Poderia não ter feito essa verificação. O próximo passo, eu vou fazer agora o uso da solução conhecida para calcular outra. E eu vou calcular um monte de derivadas em que vai aparecer tudo isso de novo. Aí eu vou pular essa parte da conta, porque eu já vi que se cancelou tudo. Olha que interessante. Eu agora vou procurar uma solução. Vou usar essa solução conhecida. E nós vamos procurar solução que se escreva assim. y2 de x igual a uma certa função u de x vezes a função y1. E como que vai ser essa busca? Eu vou derivar todas as vezes que precisar e jogar na forma. posso tomar dois caminhos aqui. Um caminho derivar com y1 só indicado ou substituir pelo y1 e fazer a conta. Acho que é o melhor. Vou colocar u x elevado a menos meio seno x e vou fazer todas as contas. Vocês vão ver que eu começo a repetir um monte de coisas que estavam ali. Olha o que vai aparecer na primeira derivada. Derivo pela regra do produto. Derivo primeiro u' vezes x elevado a menos meio seno x e depois mais u fica fixo e o que aparece agora? A derivada x elevado a menos meio seno. Isso já acabamos de calcular? a derivada de x elevado a menos meio seno. É exatamente o que está nessa linha aqui. A primeira derivada da função. Isso aparece multiplicando o u. O u. Percebem? Como eu coloco uma estrutura que é u vezes a função conhecida quando eu derivo pela regra do produto o primeiro pedaço é a derivada do u repete a y conhecida. Segundo pedaço eu mantenho a u e derivo a conhecida. Só que essa derivada já foi calculada ali. Então aqui apareceria menos meio x a três meios seno mais x a menos meio cosseno. Aí eu vou calcular a segunda derivada. O que aparece? aqui derivo o u u duas linhas x a menos meio seno mais agora eu mantenho o u linha e derivo derivo quem? x a menos meio seno. Fala. É. Obrigado. Agora aqui eu mantenho o u linha e derivo x a menos meio seno. Mas não é exatamente o que a gente acabou de derivar? Não é exatamente o que está dentro desse parênteses aqui? Vocês permitem que eu chame isso aqui de um quadradinho? Só para não ter que copiar de novo? Então vai aparecer u linha vezes esse quadradinho? e qual é o seguinte? 1 vezes o quadradinho que eu vou derivar pela regra do produto. Qual a primeira coisa que eu derivo? u. Então aparece u linha ao total. Duas vezes u linha vezes o que está dentro desse quadradinho. não é? Mais u vezes a derivada do que está dentro desse quadradinho. Que a gente já calculou que é exatamente a segunda derivada dessa função. Que é o 3 quartos x elevado a menos 5 meios seno x menos x elevado a menos 3 meios cosseno x e menos x elevado a menos meios seno x. Então exceto porque eu não repeti o que estava dentro desse quadradinho é isso que aparece. Qual que é o próximo passo? Substitui na equação original. Próximo passo. Substituindo na equação estrelinha. O que vai aparecer quando eu substituo isso na equação original? x2 vezes a segunda derivada. O que que tem de diferente na segunda derivada em relação à segunda derivada que nós calculamos aqui? vamos comparar? Tem um pedaço na segunda derivada que não tinha antes que é esse que tem a segunda derivada vezes isso. Isso não estava lá. Tem um pedaço que tem u' vezes o quadradinho. Não estava lá. Agora u vezes isso tudo já aparecia nessa conta. Só que sem u, quando eu substituí aqui antes não tinha u multiplicando mas tinha esse pedaço todo. Agora vai aparecer então pedaços novos e esse pedaço que a gente já olhou multiplicado pelo u. Quando eu colocar o outro termo x vezes y' olha para o y' não tem esse pedaço u vezes isso que eu chamei de quadradinho aqui u vezes isso lá vai multiplicar por x vezes isso mas já estava aqui x vezes vezes esse pedaço essa segunda linha que está aqui quando eu multipliquei por x só que agora vai aparecer multiplicado por u e o último pedaço é a função u que multiplicou x ao quadrado menos um quarto vezes y que está aqui e que agora vai aparecer x ao quadrado menos um quarto multiplicando por y só que vezes u o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que vai aparecer exatamente todos esses termos multiplicados por u porque eu multiplico de onde que vem esses pedaços vem todos eles de quando eu derivo pela regra do produto da parte em que eu fixo u e derivo o outro na hora que eu fixo u e derivo o outro é só a derivada do outro pedaço exatamente estas derivadas e essa parte quanto que vai dar tudo isso na hora que eu substituir na equação original zero então na hora que eu jogar na equação original esse pedaço que tem u vai sumir vai ficar um u abre um grande parênteses em que vai aparecer tudo de novo aquelas mesmas coisas dando zero e o que vai sobrar quando eu jogar na equação original o pedaço que tem u linha e o pedaço que tem u duas linhas então quando eu jogar na equação original vai sobrar vai sobrar uma nova equação que tem u duas linhas e tem u linha mas não tem u porque o pedaço de todos os u's vai cancelar vocês acompanharam esse raciocínio? então eu vou não vou escrever essa parte que a gente já viu que vai dar zero vai sobrar o que? o x ao quadrado da equação original vezes o pedaço da segunda derivada que interessa então vai sobrar u duas linhas x elevado a 3 meios porque é x elevado a menos meio vezes x quadrado vezes seno mais duas vezes o linha vezes esse parênteses multiplicado por x ao quadrado então menos vamos pôr mais vamos pôr aqui dentro o parênteses menos meio x elevado a meio seno x está multiplicando dois u linha e isso aqui vezes x ao quadrado então menos 3 meios ficou mais meio e o menos meio vai ficar mais 3 meios mais x elevado a 3 meios cosseno x a segunda derivada entrou com isso primeira derivada vai entrar com u linha isso vezes x então mais u linha x elevado a meio seno x esse pedaço que tem u eu já estou descartando porque eu sei que vai dar zero e mais x ao quadrado menos um quarto vezes a função u esse pedaço vezes o x ao quadrado menos um quarto da u vai sumir faz parte do que vai sumir tudo que tem u vai sumir então isso não vai sobrar nada isso igualado a zero vamos juntar tudo que dá pra juntar u duas linhas x elevado a 3 meios seno x aqui temos um pedaço que é 2 com o menos meio dá 1 menos u linha x elevado a meio seno aqui tem mais u linha x elevado a meio seno isso cancela e sobrou mais 2u x elevado a 3 meios 2u linha x elevado a 3 meios cosseno x igualado a zero sobrou uma equação bem mais simples com u duas linhas e u linha esta equação eu vou resolver quem que eu vou encontrar quando eu resolver essa equação aí isso que nós vamos ver então esta equação eu resolvo fazendo uma mudança de variável observa com bastante atenção como que eu vou resolver aquela equação não tenha incógnita u essa é uma ideia bem geral transcende este exercício eu tenho uma equação em que não aparece a incógnita u aparece u linha e aparece u duas linhas então funciona muito bem se eu fizer a seguinte mudança de variável onde está escrito u linha entenda uma função v onde está escrito u linha de x vamos imaginar uma v de x ou seja onde está escrito u duas linhas de x eu estou imaginando uma v linha de x e eu fico com uma equação que é de ordem 1 não de ordem 2 se fosse de terceira ordem se fosse de terceira ordem esse processo todo jogaria para uma de segunda quer dizer seria só uma solução não teria resolvido totalmente meu problema isso daí você vai ter que aí você vai se deparar com o problema de resolver aquela de ordem 2 que apareceu o que esse método faz é abaixar um grau na ordem quando é de ordem 2 ele é maravilhoso porque daí você cai em ordem 1 e em ordem 1 a gente sabe um monte de coisas então a minha equação fica v linha de x x elevado a 3 meios seno x mais 2v x elevado a 3 meios cosseno x igual a zero x é maior do que zero posso cancelar esse x elevado a 3 meios e eu tenho uma equação que é dv dx seno mais 2v cosseno igual a zero que é uma equação com variáveis separadas vamos ver dv seno mais 2v cosseno dx lembram dessa estratégia de ficar fazendo essas continhas divide tudo por v dv sobre v divide tudo por seno 2 cosseno seno dx igual a zero o que que eu faço aqui integral 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 de dv sobre v mais integral de 2 vezes cosseno x sobre seno x aqui é dx aqui é dx igualado a uma constante que eu estou integrando tudo observem que eu estou querendo buscar uma segunda solução eu depois posso jogar escolher uma constante que seja mais conveniente do que a outra se eu quiser fazer isso isso aqui dá ln do módulo de v mais 2 vezes ln do módulo de seno que é a derivada da função seno é a função cosseno que está aqui em cima igual a constante que eu quiser que dá seno quadrado então dá ln de módulo de v vezes seno x igual a constante tomo exponencial módulo de v seno x faltou o quadrado no seno módulo de v seno quadrado igual a uma constante positiva porque agora eu tomei exponencial e como tem módulo eu posso abrir o módulo voltando para uma constante qualquer então v seno quadrado de x igual a uma constante real só não pode ser zero porque é uma exponencial como eu to procurando uma segunda solução eu posso se eu quiser escolher a constante adequada então eu vou escolher v como sendo 1 sobre seno quadrado ou cossecante quadrado posso escolher a constante igual a 1 porque eu to procurando uma segunda solução qualquer segunda solução resolve então escolhi c igual a 1 mas v é u linha então u linha é cossecante quadrado quem é a função cuja derivada é cossecante quadrado cotangente ou menos cotangente menos cotangente então a segunda solução é igual cotangente de x x elevado a menos meio vezes seno na verdade menos cotangente mas como isso é um espaço vetorial porque é uma solução uma equação homogênea se eu tomar mais cotangente também vai dar certo cotangente vezes seno dá cosseno porque cotangente é cosseno sobre seno então a seguinte função é solução x elevado a menos meio vezes cosseno x é uma solução li com a primeira que é y1 e se eu não cometi nenhum erro de conta solução geral y igual a a x elevado a menos meio seno x mais b x elevado a menos meio cosseno x a e b reais quaisquer falha faltou o que? menos tanto faz por que? eu tenho um certo grau de liberdade a jogar com essas constantes e com esse sinal porque eu estou procurando uma base de um espaço vetorial de dimensão 2 a equação original era uma equação homogênea então se eu tiver uma solução ou outra dá na mesma vamos ver e era uma equação não só homogênea como era linear é importante destacar esse fato também é uma equação linear o espaço das soluções é um espaço vetorial então como é um espaço vetorial de dimensão 2 se eu tenho um vetor na base eu tenho o outro também isso porque era uma equação linear e aí o outro também